Eu já começo indo direto ao ponto da pergunta feita no workshop, né? Como combinar os desafios de atender bem e responder as necessidades dos clientes e ao mesmo tempo assegurar o correto cumprimento de todas as obrigações e índices estabelecidos pela regulamentação? No nosso ponto de vista, a resposta é muito clara. Atender bem e responder a necessidade dos clientes é também atender a regulamentação da agência. As obrigações estabelecidas pela Anatel visam a adequada prestação do serviço, aumento da qualidade do serviço de telecomunicações aos consumidores e na nossa visão, então, tudo isso é parte de uma coisa só. Atender bem aos consumidores é atender a regulamentação que a agência estabelece e tem buscado avançar, principalmente em relações de consumo. Voltando um pouco no tempo, né? Acho que tem, desde que nós chegamos, nós passamos pela reestruturação da agência e um pouco antes da reestruturação, ao longo da consulta pública e do debate do Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores, a Anatel esteve dialogando com as empresas do setor, com os órgãos e entidades envolvidos em proteção do consumidor e com a sociedade de maneira geral e o regulamento foi todo baseado nessas consultas e também nos diagnósticos que tínhamos do que eram os desafios e os principais problemas enfrentados pelo consumidor. Nós não fizemos o regulamento baseando no que a gente achava que seria melhor para o consumidor e sim nos dados estatísticos que demonstravam quais eram os maiores problemas por ele enfrentados. Nós fomos atrás do que mais gerava reclamações na Anatel também. Utilizamos os dados fornecidos pela Secretaria do Consumidor no Ministério da Justiça e fomos nos pontos, enfim, que comprovadamente mais representavam o que a gente chama de ofensores às relações de consumo. E quais são esses pontos, né, eu tenho insistido nisso em todo o espaço que tenho, quais são os pontos principais que nos levaram à construção do RGC e depois da consulta pública a sua versão final com amplo debate social. São consumidores que tentam cancelar um serviço e não conseguem cancelar. Eles tentam com o calcê, a ligação cai, eles são reiteradamente transferidos. A questão concreta é que eles passam por diversos atendentes ou passavam por diversos atendentes e não conseguiam cancelar seus serviços de telecomunicações. Consumidores enfrentando queda de chamada ao tratar de um problema no call center. E se as quedas são algo que é parte da engenharia de rede, o retornar a partir do zero não deveria ser parte. Então, o consumidor tinha sua chamada, tinha uma queda de chamada na ligação do call center e precisava retomar do zero todo o atendimento, todo o relato do seu problema junto à operadora. Consumidores que recebiam faturas e não conseguiam entender o que estava sendo cobrado na fatura. E por muitas vezes a operadora tem razão de cobrar aquilo, mas não consegue corretamente explicar para o consumidor essa cobrança. Fica o consumidor questionando uma fatura e a operadora insistindo que está correta, e estando muitas vezes correta, mas não atendendo adequadamente o consumidor para explicar essa divergência de interpretações em valores. Esses, dentre outros tantos motivos, geraram o RGC no formato final dado a Anatel e já em implantação, as primeiras regras já valendo desde 8 de julho. E a pergunta que a Anatel sempre se fez, que o setor fez, que a imprensa fez, era não seria isso uma interferência excessiva no mercado e nas relações com os consumidores no setor de telecomunicações? E na nossa visão, essa interferência por uns considerada excessiva era necessária. O bom relacionamento com os consumidores é parte do jogo. As empresas assumiram a prestação de um serviço e o que se chama de custo regulatório advindo do RGC, os custos excessivos, as adaptações necessárias para cumprir o RGC, nada mais são, na nossa visão, do que a obrigação das operadoras para garantir o correto atendimento. Acho que isso também, do ponto de vista das operadoras, ninguém nunca divergiu. Não vejo no setor de telecomunicações uma discordância de nenhuma empresa, desde que a gente começou a discutir o RGC, uma discordância em relação ao avanço que o RGC trouxe em algumas questões de consumidor. A pergunta que fica, então, é por que a gente precisou do empurrão regulatório? Qual é a questão? Qual é a questão que justifica o empurrão da agência reguladora em um assunto que, insisto em dizer, a gente entende que as empresas têm que assumir e é parte do negócio do setor de telecomunicações. Antes do RGC, a gente já tinha regras de bom atendimento ao consumidor, regras bastante razoáveis, inclusive, decreto do SAC, por exemplo. Na mesma esteira, também seria razoável pensar que não precisasse nem dessas regras, porque o correto e o adequado atendimento, a qualidade na prestação de serviço em um mercado altamente competitivo, como é o setor de telecomunicações em determinadas áreas, era de se supor que essas obrigações não necessitassem ser impostas, de alguma maneira, pelo Estado. E era de se supor também que as empresas dedicassem seus esforços máximos, pessoal, tecnologia, para investir em canais de atendimento cada vez mais ágeis, mais transparentes para o consumidor. Infelizmente, volto a insistir, não é essa a dinâmica que vemos. E, apesar de, como várias vezes nós já conversamos, Leonardo e eu encontro outros vários, um 1% de reclamação é um valor proporcionalmente pequeno, de fato, na base de consumidores de telecomunicações, mas a imagem do setor ainda é muito ruim. Então, o 1% de reclamações não nos gera conforto, não é suficiente relativizar o número e a Anatel continuará trabalhando para não haver esse grau de conflito e essa percepção tão negativa do setor de telecomunicações. É incrível como toda vez que a gente solta uma pesquisa de qualidade percebida, dizendo que, na média, a qualidade está bem avaliada, a percepção geral é de que a pesquisa não é verdadeira, ou que ela tem erros, vícios metodológicos, porque a visão corriqueira na sociedade e entre os nossos meios é de que o setor de telecomunicações precisa avançar muito. Então, eu entro num outro ponto, que eu acho que é uma agenda que, já fazendo um devido recorte, não vejo nenhuma atuação da agência proativa e regulatória nesse sentido, só para já deixar claro, mas tem um outro recorte que nós precisamos dialogar, e que eu tenho recorrentemente provocado as operadoras, que é o recorte da indução de expectativa no consumidor. Se nós estamos dizendo que o setor de telecomunicações presta um serviço relativamente adequado, que a rede dá conta em padrões, patamares médios ou minimamente razoáveis de atender e prestar um bom serviço de telecomunicações, qual é o problema? E, na nossa visão, grande parte do problema é a geração de expectativa. É a indução do consumidor a imaginar que ele vai ter um serviço prestado em níveis muito mais elevados do que um país de dimensões do Brasil e com a nossa conformação socioeconômica permite. Então, é preciso que as empresas passem a investir parte dos seus esforços numa política, num compromisso com a transparência e a correta informação ao consumidor. Isso é algo que o RGC tenta avançar, no RGC há medidas claras para melhoria da forma como se oferta e para aumento da transparência naquilo que se oferta, há mecanismo de comparabilidade, não mecanismo, mas as informações para o desenvolvimento de mecanismos de comparabilidade entre as ofertas. Mas, na nossa visão, se o setor de telecomunicações não der um passo além nas suas políticas de comunicação com o consumidor, nós podemos ter o melhor call center, o melhor procedimento de atendimento, de autoatendimento pela internet, que continuaremos vendo o setor passando por esse vilão nas relações de consumo, como é o que a gente acompanha. Enfim, então, para mim a questão, para além de melhoria dos canais de atendimento e adequação de suas políticas de qualidade no atendimento, que é muitíssimo importante, junto com o investimento em rede, nós não avançaremos, se não cuidarmos de como os consumidores percebem e entendem aquilo que a gente está vendendo. Poderia citar N exemplos aqui e é curioso notar que o próprio setor tem litígios grandes entre empresas. Se a gente for olhar no Conar, há grandes litígios entre empresas, uma alegando que a propaganda do outro induz a erro, induz a engano. Então, não sou eu que estou dizendo, o próprio setor está aí questionando as propagandas e as ofertas como elas são feitas. E o curioso é notar, então, que o avanço que a gente poderia dar não necessariamente virá da via regulatória, não necessariamente virá de um novo regulamento, mas tem que vir de uma mudança de postura das operadoras. Eu acredito que essa mudança de postura já vem acontecendo. Nós estamos num movimento de discussão intensa do RGC com as operadoras e, como eu disse, na nossa visão, o que tem acontecido no grupo de implementação é, sim, uma quebra de resistências de parte a parte. A gente tem conseguido avançar no diálogo e, da parte da Anatel, entender quais são as questões operacionais que estão por detrás afligindo e afetando o consumidor e as operadoras entendendo qual é a lógica daquilo que o órgão regulador aprovou no regulamento no RGC e que vai guiar daqui para frente. Acho um movimento sem volta esse caminho de proteção do consumidor e essa mudança de cultura pelas operadoras. Não é possível o setor continuar nesse crescente de tensão, que não de reclamações, que essas crescem mesmo à medida em que a planta cresce, mas o crescente de tensão e de má imagem que o setor tem em relações de consumo. Obrigado.